Então pega seu filho, pega seu pequeno, já compartilha com os amigos, com os primos, porque hoje a gente vai aprender várias palavras em inglês e vamos continuar o quarto dia do livro Pinóquio, ok? Hi, hello. Hi, how are you? Oi, tudo bem? Como você está? Hi. Hi. If you join us, se você entrou, please, write your name. Escreva seu nome. Hello, teacher. Hi. How are you? Are you ok? Você está bem? Está tudo certo? My name is Larissa. Hi, Larissa. How are you? Como você está? Hello, Ray. Hi. I don't know. Hi, Davi. Let's start it. Rafaela. Hi. Hi, Rafaela. How are you? Are you excited for today? Vocês estão animados para hoje? Yes? Ok. I'm going to hold like one minute, ok? Vou esperar mais um minuto. Enquanto isso, eu vou falar sobre a casa bilingue. A casa bilingue é um método desenvolvido para tornar lares casas que falam duas línguas, o inglês e o português. E o papai e a mamãe não precisam saber falar a língua fluente para tornar os seus lares bilingues. Nós estamos começando, essa semana, nós já começamos na segunda-feira, um aquecimento para a jornada bilingue que vai acontecer. E se você ainda não é inscrito, corre lá no nosso link da bio que vai começar, ok? Ok. Binocchio. Hi. How are you? Hi, Jasmine. Are you ok? Tudo certo? Good afternoon. Yes. Boa tarde. Good afternoon. Guys, pessoal, let's start it, ok? Vamos começar. Eu vou falar um pouco agora o que aconteceu no último capítulo da história, para a gente não se perder, ok? Hi, Manuela. Hi, Sarah. How are you? Como vocês estão? Tudo bem? Hi, Davi. Hi, Alicia. Hi, Alicia. How are you? Ok? I'm going to start the book. Eu vou começar o livro. Vou falar o que aconteceu na última aula. Do you remember? Vocês lembram aonde o Pinocchio acordou? Yes. He woke up in the bed. Ele acordou numa cama, com a Blue Fairy do lado. A Blue Fairy, a fada azul, salvou o Pinocchio dos dois rovers, dos dois bandidos, dos dois ladrões. Só que, a Blue Fairy disse para o Pinocchio que sempre que ele mentisse, his nose, o nariz dele, will start growing, ia começar a crescer. Então, o Pinocchio entendeu que ele precisava parar de mentir. But, mas, o que aconteceu? What happened? Ele disse para a fada que ele ia voltar para a escola. Yes, go back to school. Voltar para a escola. But, he didn't do it. Mas, ele não fez isso, porque ao invés disso, ele escutou os seus amigos, deu ouvido aos seus amigos. And, e, eles foram para Playland, para a terra das brincadeiras. Ele fugiu de novo. He'll run away again. Ele fugiu de novo. Oh, Pinocchio. Vocês lembram também do coach, da carroça, que ele e os amigos entraram? Sim? Yes. E elas eram dirigidas por donkeys, burros, burrinhos que puxavam, olha. Olha o Pinocchio, up on a donkey, em cima de um burro. Lembra? E aí, a donkey, um burro, disse para o Pinocchio, Silly boy, run, Pinocchio, run. Pobre Pinocchio, corra, before it's too late, antes que seja tarde. O burrinho estava avisando para o Pinocchio, que não deveria ir para Playland, para a terra das brincadeiras. Porque, senão, ele ia se dar mal. Porque o Pinocchio, ai, Pinocchio, ele não estava fazendo nada certo. Vamos ver. Então, vamos continuar. Oh, look at this. Olha isso. Playland, a terra das brincadeiras. Soon, they arrived at Playland. Logo, eles chegaram na Playland. It was a magical place. Era um lugar mágico. Pinocchio and his friends had fun all morning. Se divertiram por toda manhã. Os amigos de Pinocchio e ele se divertiram por toda manhã. Had fun all morning. Toda manhã. Until night. Até a noite também. And one day, um dia, Pinocchio had, a cabeça do Pinocchio felt strange. Se sentiu engraçada. O Pinocchio sentiu a cabeça dele estranha. Strange. Sentiu a cabeça estranha. He touched his ears. Ele tocou as suas orelhas. Then, look up in a mirror. E se olhou no espelho. He had donkey ears. Ele tinha orelhas de burro. Por que Pinocchio tinha orelhas de burro? Orelhas de burro? Donkey ears. Orelhas de burro? Por que Pinocchio tinha orelhas de burro? Por que Pinocchio tinha orelhas de burro? He fell on his hand. Ele caiu sobre suas mãos. And knees. E sobre os seus joelhos. And he couldn't get up. E ele não conseguiu ficar de pé. He was transformed into a donkey. Ele estava se transformando num burro. Pinocchio. Oh, my God. Then, he remembered the old cricket. Então, ele lembrou do velho grilo. Old cricket. O que o velho grilo disse para o Pinocchio? I know. Eu já sei. He told Pinocchio. Ele disse para o Pinocchio that bad boys, que garotos ruins, turning into a donkey, viram burros. Literalmente burros. Pinocchio was turning into a donkey. Pinocchio estava se transformando num burro. He had donkey ears. Ele tinha orelhas de burro. Donkey nose, nariz de burro. Donkey hands, mão de burro. He was turning into a donkey. Ele estava se transformando num burro. Look, Pinocchio. It's a donkey. Olha o Pinocchio. Ele virou um burro. And then, he cried. Então, ele chorou e disse, I am a stupid puppet. Eu sou um boneco bobo. And a bad son. E um filho ruim. Dear father, caro papai. He prayed. Ele orou. Dear blue fairy, cara fada azul. What have I done? O que que eu fiz? I ran away from school. Eu fugi da escola. I ran away from my dad. Eu fugi do meu pai. And now I'm turning into a donkey. E agora eu estou me transformando num burro. Oh my God. Come out. Vem aqui. Say the coachman. Disse o carroceiro. Come over here. Vem aqui. Pinocchio. No. No. Please. No. 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 Por favor. No. You are a lazy donkey. Você é um burro preguiçoso. No. I'm not a donkey. No. Eu não sou um burro. I'm Pinocchio. Eu sou o Pinocchio. Then coachman. E aí, o carroceiro disse, I know that. Eu sei disso. Bad boys turn into a donkey. Garotos maus, garotos ruins, viram burros. Then, the coachman decided to throw him into the sea. Então, o carroceiro decidiu jogar ele no mar. Into the sea. Dentro do mar. Please, no. Por favor, não. Pinocchio was crying. Pinocchio estava chorando. Olha, o coachman andando jogar ele no mar. Olha, o carroceiro andando jogar ele no mar. Oh, my God. Then, the coachman, o carroceiro, put a robe. Colocou uma corda. In his neck. No seu pescoço. Neck. Pescoço. And he grabbed his leg. Então, amarrou nas suas pernas. And threw him into the water. Jogou ele dentro da água. Into the water. O Pinocchio fell under our water. O Pinocchio caiu na água. Pinocchio estava dentro da água. Into the water. He couldn't breathe. Ele não conseguia respirar. Oh, my God. Oh, my God. O que o Pinocchio ia fazer? Ele estava amarrado. Then, e aí? Pinocchio saw a blue light. Pinocchio viu uma luz azul. The blue fairy, a fada azul. Será? Pinocchio só viu a blue light. Uma luz azul. But was not the blue fairy. Mas não era a fada azul. A lot of fish. Muitos peixes swung around him. Nadaram ao seu redor. Pinocchio had to get out of the water. Pinocchio tinha que sair da água. But he just went dark. Tudo ficou escuro. Then, Pinocchio wake up. Where am I? Onde eu estou? What happened? O que aconteceu? Onde está o Pinocchio? Onde está o Pinocchio? O que é isso? Ele viu outra luz. Ele viu outra luz. Outra luz. Outra luz. But a little red one. Mais uma vermelha dessa vez. He walked. Ele andou. Ele andou até... O pai. Thank God. Obrigada, Deus. Aleluia. Pinocchio's dead. O pai do Pinocchio. Then, Pinocchio said. Então, Pinocchio disse. Dad? Pai? Is that you? É você? Then, Gepetto said. Então, Gepetto disse. Oh, my dear boy. I miss you so much. Eu senti muito a sua falta. I miss you so much. Then, Pinocchio said. Dad, I'm so sorry. Pai? Me desculpa. Me perdoa. Father? I love you. Pai? Eu te amo. And I miss you too. E eu senti a sua falta também. Then, Gepetto put his arms into Pinocchio. Então, Gepetto abraçou Pinocchio. Olha Pinocchio aqui quando caiu na água. E os peixes. But look. Pinocchio was no more a donkey. Pinocchio não era mais um burro. Ele era um menino. Ele era um wood puppet. Um garoto de madeira. When he found his dad. Quando ele encontrou o seu pai. He turned into a puppet again. Ele se transformou num boneco de novo. Um boneco de madeira. Look. His dad and him. Seu pai e ele. He asked for his father. Ele perguntou para o seu pai. Where are us? Onde nós estamos? And Gepetto said. I was looking for you. Eu estava procurando por você. I went into the sea. Eu fui para o mar. In a small boat. Num barco pequeno. But there was a terrible storm. Mas teve uma tempestade horrível. Terrível. An enormous shark. E um tubarão gigante. Ate my boat. Comeu o meu barco. They were in a belly shark. Eles estavam na barriga do tubarão. Oh my God. Pinocchio. Look. The belly shark. A barriga do tubarão. Gepetto. Gepetto. And Pinocchio. Were inside of the shark. Estavam dentro do tubarão. Eles estavam dentro do tubarão. Then Pinocchio. Então Pinocchio decided. Decidiu. We must get out. Nós precisamos sair. Come with me, father. Venha comigo, pai. And we will swim back to the land. E nós vamos voltar nadando para a terra. I will help you. Eu vou te ajudar. And you will help me. E você vai me ajudar. Look. The shark's mouth. A boca do tubarão. Olha ele saindo. Da boca do tubarão. Porque eles estavam dentro. Porque o tubarão. The shark. Ate Pinocchio's boat. Comeu o barco do pai do Pinocchio. Ok? Então eles estavam saindo. Porque eles precisavam voltar para casa. Ok. Pinocchio took Gepetto. Pinocchio pegou Gepetto. Pela mão. By the hand. Pela mão. And find a way to the shark's mouth. Pela boca do tubarão. Luckily. Com sorte. The shark was sleeping. And o tubarão estava dormindo. Por isso eles conseguiram sair. That's nice. Isso é muito legal. That's super nice. E eles estavam saindo. Olha Gepetto e o Pinocchio. Porque lembrando. O shark, o tubarão, ate Gepetto's boat. Comeu o barco do Gepetto. Enquanto ele estava procurando pelo Pinocchio. Oh my God. What's going to happen now? E o que vai acontecer agora? O que será que o Pinocchio vai fazer? Porque agora ele está com o pai dele, né? Mas vamos lembrar de uma coisa. Pinocchio was in the school. Pinocchio estava na escola. Quando seus amigos, his friends, os amigos dele, chamaram ele para ir para Playland. Para a terra das brincadeiras. E ele desobedeceu a Blue Fairy, a fada azul. E foi com os amigos. But he was turning into a donkey. Ele estava se transformando num burro. Why? Por quê? Because the old cricket, porque o velho grilo, told him, disse a ele, uma vez, once upon a time, uma vez. The bad boys, que meninos maus, meninos ruins, meninos que don't behavior, que não se comportam, turn into a donkey. se transformam num burro. E Pinocchio começou. Ó, as orelhas. Donkey ears, donkey hands, mãos de burro. Dan, olha aqui. Ele, um, a donkey. Pinocchio was a donkey. Dan, the coachman. Então, o carroceiro jogou ele na água. Throw him into the water. Look, Pinocchio. Jogou ele na água. Olha. With fish, com peixes. E aí, Dan, Pinocchio saw, viu, saw, a red light. Uma luz vermelha. Vermelha, vermelha? Was a red light? No, was a blue light. Não, foi uma luz azul. He thought it was the blue fairy. Ele pensou que era a fada azul. But it wasn't. Mas não era. Dan, he blacked out. Então, ele adormeceu. He fell asleep into the water. Then, when he woke up. Então, quando ele acordou. He was, ele estava, here, aqui. Where Pinocchio was. Onde Pinocchio estava? In the shark's belly. Na barriga do tubarão. Como? Probably, provavelmente, o tubarão comeu o Pinocchio também. Ape Pinocchio, too. But Pinocchio was alive. Mas o Pinocchio estava vivo. Ele só engoliu o Pinocchio. Como engoliu também Gepetto's boat. O barco do Gepetto. E na barriga do tubarão. In the shark's belly. Ele encontrou o seu pai. His dad. His father. O seu pai. E eles decidiram sair. Para voltar para casa. Go back to home. Okay? You will remember. Then, I can tell you. Eu não posso contar. Because it's the last chapter tomorrow. Porque o último capítulo é amanhã. E hoje, eu não vou contar o final da história. Porque a gente já está chegando. Okay? So, now, we have the words. As palavras. Nós temos as palavras. Porque a gente sempre aprende algumas palavras novas. Não é mesmo? E hoje, as palavras estão... Nota 10. Ten. Nota 10. Nós vamos ver as palavras de hoje. Who remember? Quem lembra? Aonde que o Pinocchio se olhou quando ele estava virando um burro? Para onde que ele olhou? Para ele ver que ele estava se tornando um burro. I don't know. I forgot. Eu não sei. Eu esqueci. Pinocchio, ele olhou para onde? Para ele ver que ele estava se tornando um burro. Eu acho que eu vou ler de novo para a gente lembrar, hein? Vamos ver. Espelho, isso mesmo. That's right. No espelho. No espelho. Great job. Great job. Então, a gente vai aprender como fala espelho em inglês. Ok? Mirror. Yes. Nice work. Belo trabalho. Yes. That's right. Mirror. Ok. Então, the first word. A primeira palavra é mirror. Mirror. Espelho. Can you repeat with me? Você pode repetir comigo? Mirror. Yes. It's kind of hard. É um pouquinho difícil. Difícil, porque você tem que falar mirror. It's a little hard. É um pouquinho difícil. But you can do it. Mas você consegue. Você pode fazer. Ok? I will count until three. Eu vou contar até três. Ok? One. Two. Three. Mirror. Yes. Mirror. Espelho. Very nice. Let's repeat again. One more time. Vamos repetir de novo. Só mais uma vez. One more time. Ok. One. Two. Three. Mirror. Yes. Very nice job. Mirror. Espelho. Parabéns. Vocês acertaram. E aí a gente vem aonde? Isso nas nossas tags. Muito bem. Nas nossas tags. E olha a palavrinha aqui. Cadê mirror? Espelho. Aqui, ó. Então, quem tiver o nosso material, vem aqui, recorta a tag. Quer ver? Deixa eu só achar a minha tag aqui. Que eu cortei. Aqui, minha tag. My tag. My tag. Minha tag. E você vai colar no seu espelho. No espelho da sua casa. Mirror. Para você não esquecer como fala espelho em inglês. Very nice job. Belo trabalho. Ok? Ok. The second word. A segunda palavra. Will be... Paper. Papel. Do you know that Pinocchio's clothes... Que as roupas do Pinocchio eram feitas de paper. Papel was made with paper. Eram feitas de papel. Então, a segunda palavra é papel em inglês. Papel em inglês. Paper. Ok? Vamos repetir. Let's repeat. Ok? One. Two. Three. Paper. Yes! Paper. Papel. Because paper. Porque o papel era o material das roupas de Pinocchio. Do Pinocchio. E o Pinocchio era um wood puppet. Um boneco de madeira. Wood. Madeira. You remember? Vocês lembram que a gente aprendeu a palavra madeira também? That's nice. Muito bem. Se você lembra, está de parabéns. Ok. The third word. A terceira palavra da aula de hoje. I know. I know. Donkey. Lógico. Burro. Donkey. Burro. Yes. Porque o Pinocchio estava se transformando num burro. Turning into a donkey. Se transformando num burro. Então, a gente tem que aprender como fala burro em inglês. Burro. O animalzinho. Tudo bem? O animalzinho que parece um pouco com um cavalo, mas é um burrinho. Ok? Vamos repetir. Let's repeat. One. Two. Three. Donkey. 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 Very nice job. Burrinho em inglês. Burro. You remember? Vocês lembraram? Let's try again. Vamos tentar de novo. Let's repeat. Donkey. Vamos falar burro em inglês. One. Two. Three. Donkey. Yes. Donkey. You made of. Vocês conseguiram. Donkey. Ok. Nossa primeira palavra was mirror. Nossa primeira palavra foi espelho. Our second word. Nossa segunda palavra foi... I forgot. Eu esqueci. What a... What... O quê? Qual? What... What us? Qual foi? Paper. Isso. Papel. Thanks, God. I remember. Eu lembrei. Graças a Deus. Ok. E nossa terceira palavra foi donkey. Burro. Ok. You all remember? Vocês todos lembraram? Yes. Sim. Congratulations. Meus parabéns. Meus parabéns. You have a nice work doing in this class. Você tem feito um bom trabalho nessa aula. Ok? Agora. Now. I have a challenge. Eu tenho um desafio. Do you remember? Você lembra? Yesterday's words. As palavras de ontem. Super hard. Super, super, super hard. Do you remember? Vocês lembram as palavras de ontem? Quem lembra? Who remember? Lift your hand. Levanta sua mão. Quem lembra? Quem lembra as palavras de ontem? Quem lembra? Quem colou as tags? Com certeza lembra. Porque as tags são para você remember. Lembrar. Quem lembra as palavras de ontem? No. You don't remember. I do. Eu sim. Who remember? I will give you a tip. Eu vou te dar uma dica. I will give you a hand. Eu vou te dar uma ajuda. What is the name of this? Qual é o nome disso? How do I say this in English? Como eu falo isso em inglês? Who remember? Nose. Very nice job. Nose. Nariz. Yes. Very nice job. Nose. Muito bem. Como é o nome disso em inglês? How can I say this in English? I have a red. No, no, no. I have a red. Boca. How can I say boca in English? Mouth. Very nice job. Boca. Isso. We studied to school book. Livro da escola. E olha aqui. O meu coladinho aqui no meu livro da escola. Ó. Coladinho no meu livro da escola. Pra eu não esquecer. School book. E por último, a gente aprendeu fairy, que é fada. Ok? Olha, o pessoal tá lembrando de várias aulas. Fox, cat, mouth. Very nice job. Very nice job. You remember. Bom trabalho. Vocês estão lembrando, hein? Estão de parabéns. Meus parabéns. Congratulations. Ok. Agora, nós vamos fazer nosso momento do dais. Do dado. Nós vamos aprender outro verbo hoje. Porque qual foi o verbo de ontem? What was the verb from yesterday? O verbo de ontem que a gente aprendeu. Um verbo que é assim, ó. Tã. 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 What was the verb? Qual foi o verbo? Yes. Touch. Touch. Tocar was the verb. Foi o verbo. Tocar. Touch. You remember. Vocês lembram que eu falei? Touch your table. Toque a sua mesa. Touch your nose. Toque o seu nariz. Touch your mouth. Toque na sua boca. Touch your hair. Toque no seu cabelo. Ok. But today, it's not touch. Mas hoje, o verbo não é tocar. Nós vamos tirar o nosso dado e ver qual vai ser o verbo. Cough. Tossir. Cough. Tossir. O verbo de hoje é tossir. Cough. Cough. Tossir. Very nice job. Bom trabalho. Nós podemos repetir o verbo tossir? Can we repeat the verb cough? Podemos repetir o verbo tossir? One, two, three. Cough. 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 Parece muito quando a gente tosse, né? Que é... Cough. Cough. Então, para você não esquecer, é só você lembrar como que a gente tosse. Cough. Cough. Tossir. Can you cough? Você pode tossir? Cough. 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 That's right. Tossir. Muito bem. Você sabe mais um verbo agora. You know one more verb. Você sabe mais um verbo. You learn one more. Você aprendeu mais um. Então, agora a gente já sabe três verbos. Oh! Três verbos? Cough. Tossir. Touch. Tocar. E o primeiro verbo que a gente aprendeu, in the first class, na primeira aula, was walk. Era andar. Walk. Então, nós já sabemos. Walk. Andar. Touch. Tocar. Cough. Cough. Tossir. Very nice job. Bom trabalho. Se você lembrou, if you remember, you have a ten. Você tem um dez. If you don't remember, se você não lembra, no problem. Não tem problema. Porque agora você lembrou, certo? You remember now. Você lembrou agora. Right? Certo? Ok. We have. Nós temos. The last challenge. O último desafio. E esse desafio tem que ficar perfeito. Perfect. Tem que ficar perfeito. Perfeito. Eu te desafio. I challenge you. Eu te desafio. I take a video. A gravar um vídeo. A record. A record. Desculpa. Gravar. Record. Gravar. A video. Um vídeo. Um vídeo doing what? Um vídeo fazendo o quê? Three actions. Three actions. Three actions. Three actions. What actions? Quais ações? When? Walking. Andando. Walking. Porque é o primeiro verbo. Andando. Você pode andar slowly, devagar. Ou você pode andar fast, rápido. Você tem que gravar um vídeo andando. Then. Depois. Você tem que gravar um vídeo tocando a sua mesa. Your table. Touching your nose. Tocando o seu nariz. Tocando a sua boca. And saying hi. E dizendo um oi. Ok? Ok? E por último. Você tem que fazer um vídeo assim. Tossindo. Você tem que fingir que você está doente. They were sick. Para você gravar, como a gente fala. Andar. Touch. Tocar. E por último. Tossir. Tudo bem? I will repeat. Eu vou repetir. The challenge. O desafio. Is. É. Record a vídeo. Gravar um vídeo. Andando. Walking fast. Andando rápido. And walking slowly. E andando devagar. Then. Depois. Eu quero que você toque. Touch your table. Toque sua mesa. Toque seu nariz. Toque sua boca. Touch your mouth. Ok? For the last. E por último. Pretend you're sick. Finge que você está doente. Cough. Cough. Tussa. Tussa. Ok? Ok? You all know the challenge. Vocês todos sabem o desafio. Então, depois que vocês gravarem esse vídeo. Vocês postem aqui no Instagram. Marquem a Casa Bilingue. Que a teacher vai repostar. Vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram. Are you excited? Vocês estão animados? Quem que é aparecendo aqui no nosso Instagram? Fazendo todas as ações em inglês. Provando que você está aprendendo o inglês. Proving that you're learning. Provando que você está aprendendo. Learning. Aprendendo. Ok? Ok. No? That's fine. You have any questions? Vocês têm alguma pergunta? Or I can say goodbye now. Ou eu já posso dar tchau. Do you have a question? Você tem uma pergunta? I'm just, you know, spending time. Estou só passando o tempo aqui esperando você me responder. When did you answer me? Esperando você me responder. Waiting. Esperando. Esperando. You have a question? You have a question? No? That's fine. No question. Sem perguntas? Ok. Ok. And for the last. E por último, então. Vamos lembrar da tag. Para a gente sempre estar colando. Para a gente não esquecer como falam as palavras. Sabe por quê? Porque a nossa primeira palavra foi wood. Madeira. E quem lembra? Eu não sei se todo mundo lembra. Mas se você não lembrar, lembra que você tem a tag. Para você lembrar. Wood. A nossa segunda palavra foi shoe. Sapato. Então, se você tem um sapato e tem a tag colada, você não vai esquecer. We have fox. Raposa. Cat. Gato. Nós temos fairy, que é fada. Coin, que é moeda. Isso tudo, você tem as tags para lembrar. Então, é muito importante você ter esse material. Ok? E também, se você cumpriu o nosso desafio que eu te propus hoje. De fazer as três ações. Cough. Touch. And walk. Tossir. Tocar. E andar. Você pode ganhar o nosso livro. Do Pinóquio. Porque nós vamos sortear quem marcar a gente aqui no Instagram. Ok? Ok. That's fine. Ok. Tá tudo bem. Then, I'm gonna end. Agora, eu vou terminar. Thank you for this class. Muito obrigada por essa aula. Thank you for your time. Obrigada pelo seu tempo. You're so smart. Você é muito inteligente. You're gonna be an awesome speaker. Você vai ser um ótimo falante. Falante? Yeah. An English speaker. Um falante de inglês. Ok? A million kisses. Um milhão de beijos. And goodbye. The teacher needs to go. A professora precisa ir. Goodbye. Thank you. See you tomorrow. Até amanhã. Vejo vocês amanhã. The last chapter. O último capítulo. Tchau. Ok.